A gente muda de assunto e fala sobre a região dos lagos no Rio de Janeiro, onde a seca faz os agricultores contarem os prejuízos. Os quatro meses de estiagem destruíram grande parte das plantações. O tempo fechado com nuvens carregadas é uma esperança para dezenas de famílias que vivem da agricultura na zona rural de São Pedro da Aldeia, na região dos lagos. Há quatro meses não chove forte no município. Tem um custo para plantar, então a gente planta na esperança de colher, de poder, que a gente sobrevive da agricultura. Aí você planta, não colhe nada, aí vem a seca, né? Aí tem produto, só que o sol não deixa ela chegar ao tamanho normal para poder madurar. Há três meses, toda essa área onde a gente está era um grande lago. Animais, principalmente cavalos e o gado, vinham aqui para beber água. Mas com a seca, o que restou foi apenas uma poça. As tilápias que os moradores cultivavam para consumo e venda não sobreviveram. Quando acabar essa água, se vier a água da chuva, a gente fica sem água mesmo, precisa de mal, que é onde usa aqui. A gente depende de uma máquina para poder afundar isso aqui. A máquina vem para afundar, melhorar, dar uma limpeza, para avivar quando vier a chuva, ter mais água, para voltar ao que era a lagoa. O agricultor, que há 12 anos vive por aqui, não se recorda de ter passado por um período tão longo de estiagem. Está difícil para a gente viver dessa forma, esperando a chuva e não chove. Essa chuvinha agora é pouca, a chuva chegou aí agora, e esperamos chover mais para melhorar as coisas que você está vendo aí. A produção não tem produção. 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 A produção não tem produção.